Nesta terça-feira é feriado, mas as operações da Polícia Rodoviária Federal começaram hoje ao meio-dia. Eu estou aqui com o policial Moulter com mais informações. Policial Moulter, quais são as recomendações básicas para quem vai viajar nesse feriado? Principalmente porque a meteorologia está prevendo bastante chuva para o feriadão, a principal recomendação é cautela e bastante paciência no tráfego, uma vez que vai aumentar bastante o volume de caixa na rodovia. E não esquecer de fazer aquela vistoria no veículo antes de sair, para ver como está a situação dos freios, como está a documentação do veículo. Também a parte de iluminação é bastante importante, porque a incidência de neblina se torna muito prejudicial à visibilidade e isso pode ocasionar bastante acidente. E como que essas operações vão ser realizadas? As operações vão ser realizadas em todo o estado do Rio, contando com cerca de 700 homens em escala diferenciada. Além disso, vão estar presentes também o pessoal do Canil, com os cães para farejar os possíveis tráficos de drogas na rodovia. Também vai estar sendo feita a operação com os radares e com os etilômetros, para coibir o excesso de velocidade e o consumo de álcool e outras substâncias entorpecentes que causam os maiores acidentes. E quando que essa fiscalização vai terminar? A operação vai terminar à meia-noite de terça-feira, porque a tendência já na quarta-feira é as pessoas já estarem trabalhando os seus postos de trabalho, então ela encerra realmente a meia-noite. Salmolter, muito obrigada. Taciana Ferrante para o Primeira Página.